Oi gente, quanto tempo aparecendo aqui mesmo fazer um vlogzinho pra vocês, pra mostrar minha rotina, hoje é domingo e é os únicos dias que eu consigo gravar, então infelizmente não vai ter treino de academia porque hoje é domingo, enfim então eu tô trabalhando muito, não tô conseguindo gravar vídeo, não tô conseguindo dar conta do canal, infelizmente tá bem difícil e o máximo que eu consigo é filmar no Instagram lá alguma coisa de vez em quando então se vocês quiserem me seguir lá, vou deixar aqui pra vocês seguirem, tá bom? arroba dezemira8 então hoje eu tô aqui organizando um pouco a casa, trocando em sol, lavando roupa e tal, porque a outra gente saiu enfim, eu defimei toda a minha rotina de ontem, está lá no meu Instagram, tá bom? é aqui no YouTube, não sei, acho que dá pra colocar como shot, né? Depois eu vou colocar também ver se eu consigo colocar pra vocês, só que dá mais de um minuto então, não sei como é que vai ser enfim, então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês botei um filtro aí pra vocês não assustarem com a minha cara eu vou dar uma arrumadinha aqui no quarto, sabe? as rotinas sempre é essa, não sei se vocês gostam de ver então eu vou passar aspirador aqui, tirar um pouco de poeira e só, porque minha mãe limpa sempre aqui a casa pra mim porque eu não consigo limpar, porque eu trabalho realmente pesado e eu trabalho dia todo, segunda a sexta, então eu não consigo organizar a casa já botei uma roupa pra lavar já dobrei roupa e depois eu tenho que passar algumas coisas também então vou fazer isso aqui e vou filmar pra botar aqui finalmente, gente, acabei, lavei tudo o chão, troquei o lençol, como vocês viram limpei toda a poeira no fim, eu lavei o pavimento, lavei o chão, porque não gosto de chão, passar aspirador e lavar as coisas e não lavar o chão não me dá a área de que não tá limpo então eu lavei tudo o chão tá bem cheirosinho aqui o banheiro ali os perfumes que aumentaram, a gente teve que colocar de lá, também outros e tá tudo limpinho, lavei o terraço aqui esse terracinho pequeno, tava cheio de terra, que choveu terra tá tudo limpinho, limpei essa grade também, tava suja e agora eu vou lá pra baixo, lavar aquele terraço ali gente, apesar de ter emagrecido bastante e assim, tudo né hoje eu não vou almoçar, eu vou fazer um jejum quer dizer, eu tomei café, vocês viram, caputino e pronto tô bebendo água ali, já tomei quase um minuto e meio e não vou comer nada meio dia, porque ontem a gente fez refeição livre eu comi o risoto de mirtilos, delicioso, vou deixar a foto pra vocês e de antipasto eu comi presunto, com queijo, porque vocês sabem que eu tenho alergia de tudo então isso aí eu posso e depois comi os doces, três de doces, que eram os docinhos pequenos mas era uma delícia, muito bom que restaurante e fazem coisas que eu não tenho alergia, então eu me senti bem, muito bem lá ontem a gente foi com a minha família e tal, vou deixar pra vocês umas imagens passando aí enquanto eu falo, e nada, agora eu vou estender roupa, coisas de casa pra fazer por isso que eu falei pra vocês, gravo pra vocês vlogs sim, apareço, mas infelizmente então gente, eu já fiz algumas coisas, fui lá fora, coloquei um ácido lá no chão do quintal porque fizeram a cerâmica e ficou cheio de cimento, eu não consegui tirar e aí eu comprei o produto, aí comecei a trabalhar e não tive tempo de fazer aí fiz hoje, agora, e continuo lavando roupa, só que essa roupa ainda não terminou pra me estender estendi algumas, e agora eu tava olhando aqui no canal, no computador eu tenho três vídeos gravados pra editar, são resenhas de produtos que eu sei que vale a pena tipo, esse no caso é da Kerastase, e eu vou dar uma editada pra colocar pra vocês hoje e aí amanhã eu coloco esse vlog, que eu não vou conseguir editar ele hoje ainda assim vocês não ficam sem vídeo, tá bom? então, bora editar ah, garrafinha de água nova, tá bom? vou tentar tomar aí pelo menos uns três litros então gente, eu editei dois vídeos pro YouTube e agora eu estou fazendo a merenda aqui com a ioka é tipo coalhada, flocos de leite e tem bastante proteína e tomei já dois litros de água quase três minha meta é ter três, vou deixar o restante pra mais tarde e tô bem cansada, porque eu fiz muita coisa lavei três máquinas de roupa, já estendi e limpei aqui o quarto, aquele lençol fiz um monte de coisa e ainda tenho que editar esse vídeo pra vocês mais tarde, né? que eu já vou dormir sempre que amanhã, quatro e meia da manhã pra trabalhar e depois eu tenho que lavar o terraço porque o sol tá muito quente então eu tô esperando o sol sair tinha também que passar umas roupinhas tô tentando criar coragem pra ir lá passar essas roupas gente, tô aqui passando as roupinhas tô passando toalhinha de rosto, toalha de banho, pão de prato essas coisas, eu não vou passar tudo que eu tenho pra passar vou fazer aqui algumas coisas e depois a gente se vê então gente, desculpem aí, eu não tô acostumada mais a gravar vlog eu fui no mercado comprar água eu acabei esquecendo de filmar apesar de que eu não fiz nada só entrei no mercado, peguei água e voltei pra casa porque eu tô muito cansada agora são seis horas eu tinha lavado aqui tudo o terraço, né? eu mostrei pra vocês que eu tava limpando limpei, só que a sujeira, infelizmente, não saiu tudo não do cimento vou ter que repassar o produto e é bem ácido, assim, bem forte então agora a gente vai preparar a mesa aqui pra jantar eu vou mostrar pra vocês depois aí o jantar e a gente finalizou o chão é que eu lavei passei aquele produto, só que tipo aqui tem cola, tá vendo? não saiu vou ter que passar de novo o produto no teto do meu sogro também tem mas aqui no início que eu passei não tem mais depois eu dou a limpada porque lá não alcança, tá vendo? apesar de que o trabalho tá bem mal feito mas enfim, relevem só bem pra mostrar pra vocês que tá limpo que antes tava cheio de terra vou arrumar aqui agora hoje é bom dia wake up hoje é bom dia sete suas affirmativas aspirações I got shit to do the aftermath of preparation Tchau, tchau.